E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online. E hoje eu vou trazer um Dex para vocês noturno. Poxa, não teve um monte de carta noturna que saiu? Por que os Dex noturnos não estão no meta? Eu vi que teve um monte de acessório para os Dex elétricos, mas sim, temos os acessórios. Mas hoje você vai ver o motivo de por que eles não estão no meta. Eu tentei fazer um compilado aqui, que na verdade tentaram fazer um compilado de tudo que existe bom do noturno no momento. Basicamente é, nós temos o Darkrai com a habilidade, você pode baixar duas cartas de energia noturna que tiver na sua mão nele quando ele entrar em campo. E aí, mas a gente quer bater com o Darkrai? Não, para por aí, a gente só quer pós-energias em campo. Ah, acelerando, tipo os Dex elétricos ali, picarão e tudo mais, porque pô, veio aqui já uma substituição de energia. Sim, coloca a energia dele e muda. A gente tem o Darkrai GX, que se tiver no ban, na pele de descarte, ele entra em campo. Se tiver uma energia, ele puxa uma energia para ele. Aí com o Ener-Suite você muda e já consegue bater também. Mas a graça daqui é que é um deck de Rupa, entendeu? Então nós vamos jogar aqui com Rupa. O Rupa tem o Anel Ultrapasseiro, o primeiro ataque, busca duas cartas do deck e coloca na sua mão. Depois, três energias, ele dá 160 de dano. É um bom dano, porém, não fecha, tipo, muita coisa aí na nossa vida. E ele não pode usar o ataque de novo. Não pode usar o ataque de novo, Sr. Rupa? Aí nós vamos dar um Neves para mandar outra carta que não tem esse efeito. O Neves, ele troca um Pokémon básico noturno da sua pilha de descarte por outro Pokémon seu em jogo, tá? Mantém tudo, dano e tudo mais. Então esse Rupa não pode estar com tanto dano assim, principalmente se você quiser trocar para o Mini Rupa, tá? O Mini Rupa aqui, que tá com mais pelo lance do Safeguard. Dependendo de alguns decks, ele joga muito bem. Não tem, teoricamente, esse Rupa na lista original. Essa lista é da onde, então, Tio Sam? Cara, essa lista ganhou um League Challenge perdido no mundo, simplesmente isso. Não sei do lance dos jogadores que jogaram esse League Challenge, se eram jogadores muito competitivos e tudo mais. Mas o deck foi lá e ganhou um League Challenge. Temos Rupa para bater contra decks com atacante só GX. O Rupa aqui tem o melhor GX aqui para nós, que é do Darkrai, é muito inútil, né? Para nós nessa situação. Mas o GX do Rupa não é tão ruim. Ele coloca 30 de dano, 6 vezes, em Pokémon GX e X. Então ele pode matar uma Tapulele no banco, entendeu? Dependendo da situação. Você comprou 4 prêmios, dá um jeito, show de bola. E em algumas situações nós vamos perder 10 prêmios sem perder a partida. Porque nós temos Mercado Negro, que é o estádio Broken, né? Da galera noturna também. Que, bom, simplesmente se um Pokémon noturno seu for nocauteado e ele tem uma energia noturna ligada nele. Ou seja, se é o seu atacante e você bateu, o cara nocauteia o seu atacante, o oponente já compra um prêmio a menos. Se for um prêmio, compra zero. Se for dois prêmios, compra um. Então isso já dá uma atrasada nele e dá mais tempo para a gente ficar trazendo os bichos da pele de descarte. Colocando mais uma energia, pá, batendo, tentando segurar. Tio Sam, mas e esses Zernias, cara? Por que que vai o Ivelton? O que que tá fazendo esses Zernias aí? O Zernias, ele é o Tapu Koko GX ruim. Por quê? Porque ele é neutro, ele vai fazer isso para todo o deck. Porém, ele vai ser o Tapu Koko GX a partir do momento que a gente faz ele mais o Neves. Ele tem uma habilidade que não é quando ele entrar em campo. Isso já é positivo, ele é um pouco melhor do que o Tapu Koko Nias. Sempre que você mandar ele para ativo, independente da forma que você mandar para ativo, quando ele vai para ativo, ele puxa energias para ele. Puxa uma energia para ele e ele corrige. Se você tem uma energia aqui, uma energia aqui, uma energia ali, você puxa as três para ele. Agora você tem três energias em um Pokémon, podendo atacar, dá um Neves, troca os Zernias por um dos seus Pokémon ali e pronto. Agora você já voltou a bater. Mas para tentar fazer essa correção, é uma outra opção nossa de ataque. Para fazer tudo isso, nós temos três Gusmas, uma Corda de Fuga, duas substituições, três substituições de energia, quatro Ultra Bolas, que é a principal forma da gente mandar esse Darkrai para a pilha de descarte. Energia para a pilha de descarte a gente não quer mandar, tá? A gente quer mandar mais quando alguns atacantes nossos foram nocauteados. E se a gente conseguir fazer dois Viavaios em uma partida que a gente precisa, vai ser muito God, porque a gente não consegue reaproveitar. O máximo que a gente consegue reaproveitar é trazer o Sneasel de volta com o Neves, mas descartou o Viavaios, ele nunca mais retornará entre nós. Outra carta muito forte aqui fora, o Neves, é a Broca Perigosa. A Broca Perigosa você pode descartar um Pokémon da sua mão, ou melhor, a carta para fazer isso é o Darkrai GX. Você descarta o Darkrai GX com a Broca Perigosa e descarta uma energia especial do seu oponente, uma ferramenta ou um estádio em campo. Você tem esse leve controle enquanto você vai dando Anel Trapaceiro para conseguir chegar na sua estratégia primária básica e o mais rápido possível. Pessoal, a gente jogou com esse deck na live, tá? Eu fiz uma live na quinta-feira com esse deck e a gente ganhou, tipo, todas as partidas. A gente só não ganhou antes de não ter mexido na lista do deck. Depois que arrumou a lista do deck, a gente venceu três, na verdade, para não dizer todas, para não parecer que a gente jogou por dez horas e ganhou vinte partidas. A gente ganhou as três últimas, tá? Tá 3-0 esse deck. Então, vamos torcer para que nesse vídeo aqui ele faça bonito e assim você tenha um entretenimento, uma ideia de como você pode reutilizar os seus Pokémon. Ah, tio Sam, você só fez um Darkrai e colocou um monte de bicho aí junto com o Darkrai. Talvez. Não, tio Sam, esse Rupa tá inventando, ele joga de outra forma. Não, dessa forma aqui ele também joga, também tem um certo potencial. Uma informação importante é lembrar que a gente tem 11 energias básicas, 3 faixas de escolha. A gente vai atrás desses danos aí, vai atrás de trocar os Pokémon e tentar fazer o combo desse deck, fazer funcionar. Duas tapuleles para ajudar um pouco na consistência, afinal de contas, esse deck ele tem tudo para ser nada consistente, não é mesmo? Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra tio Sam 82. Se inscreva lá no nosso canal da Twitch, estamos fazendo live direto e o horário dessas lives eu estou postando nas minhas redes sociais, Lucas Chil Sam, tá? Tanto no Twitter quanto no Instagram. Para a semana que vem nós ainda não temos horário, para essa semana a gente fez todo um período da tarde. Eu acredito que semana que vem a gente vai acabar fazendo no horário da noite, beleza? Mas vai rolar aí sim, sem dúvida alguma. Então aproveita lá com a gente na live, a gente está discutindo. Os próximos decks que eu vou gravar aqui no canal, todas foram de discussões que a gente teve lá na live, juntamente com grupos do Padrim e tudo mais. Então, meu amigo, a gente te espera por lá, tá? twitch.tv barra tio Sam 82. Se você ainda não tem conta na Twitch, já cria sua conta na Twitch para ir acompanhando com a gente lá e já se inscreve para receber as notificações de quando for abrir live. Show? Então vamos que vamos. Começamos aqui de Sneasel. Eu acho que esse Zernes não é muito positivo para nós nesse momento. Nosso oponente teve um Mulligan ali, o que é algo que pode ser interessante para nós. Ele veio de Metagross. Então esse é o novo Metagross, é isso? Parece que sim. Parece que é o novo Metagross que está rolando aí. Ouvi boatos que existe um novo Metagross. Vamos ver, vamos conhecer, né? Aqui eu imagino que a gente pode estar trocando esses Zernes. Esse Rupa. Cara, vamos trocar os Zernes, vamos deixar o Rupa. Vamos trazer os dois Rupas para falar que a gente é deck de Rupa. Cadê os Rupas? Tá bom? Mano, calma, o Darkrai é um Pokémon muito bom. A gente começou com duas energias na mão, vamos fazer as plays certas. Tinha esquecido totalmente o Darkrai. Darkrai tá aqui, vamos mostrar, né, cara? Em prol do entretenimento. Vamos lá, Darkrai. Vamos sim. Vamos colocar as energias nele, finalizar. Duas energias em campo, show. Rupa. Faixa de escolha no Rupa. Cintia. Foi show. Comprar a energia do turno agora e é isso. Olha aí. Compramos a energia do turno. A gente quase que tá batendo, inclusive. Mas a nossa mão tá bem ruim, né, meus amigos? Bem ruim mesmo. Mas vamos lá, não vamos desistir, não. Vamos colocar uma energia aqui nesse Rupa. E é isso. Pra não perder a energização do turno. Precisamos comprar algo de giro. Ou tomar um juiz, alguma coisa. Comprar uma Ultra Ball. Uma Ultra Ball seria excelente, cara. Que esses dois pokémons estivessem na pilha de descarte. Uau, hein, cara? Poxa vida, se a gente tivesse como bater... Se esse Darkrai jogasse com apenas uma energia, seria incrivelmente lindo. Mas não é o caso. Nesse caso aqui, a gente simplesmente vai passar o turno. A gente vai falar... Pocket Monsters. Se você deu uma Cintia pra nada, cara... E eu não tô muito diferente de você, não. Rolou um Tate & Lease ali pra embaralhar a mão. Ele tá tentando se desicar, né? Tá mais fácil pra ele do que pra nós. Pessoal, aqui embaixo vai ter o site da nossa patrocinadora oficial. A Playground Games. Compramos uma linha. Agora sim as coisas vão ficar diferentes. Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem que pôr uma energia nesse Darkrai. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui nesse momento. Eu não vou tentar o Donk nesse cara, né, velho? Eu sou muito mais humilde do que tentar um Donk aqui. O pior é que eu quase consigo, né? Porque eu só não tenho um Pokémon na pilha de descarte. Eu tinha que mandar um Pokémon pra pilha de descarte. O Zernia teria ganhado o jogo pra nós nessa corda de fuga. Faltou só ter um Pokémon na pilha de descarte, meu cara. Vamos fazer assim? Vamos baixar o Rupa. Vamos dar uma corda de fuga e tentar mandar esse Rupa pra pilha de descarte. Vamos tentar dar essa bait nele, já que a gente não tem quase nada. Vai ser uma parcela de dois turnos, mas pra quem não tá jogando nada, que é o que a gente tá fazendo aqui nessa partida até o momento, a gente consegue isso. Pessoal, playgroundsp.com.br, tá? Então, olha aí, cara. Isso aí vai ajudar a gente. Playgroundsp.com.br. Digita o código TILSAN. Tem USAM. TILSAN, você ganha 5% de desconto na sua compra. Loja confiável, viu? De card game, não perde essa oportunidade. Olha aí. Agora, depois que eu fiz todos aqueles erros... Ah, vamos de... Vamos já fazer aqui um... Será que esses Zernas vai salvar a gente em alguma coisa ainda, cara? Vocês acham que esses Zernas vai salvar a gente ainda em alguma coisa? Eu vou perder esse Gozman. Eu vou arriscar, né, cara? Em nome do entretenimento, a gente tem que tentar fazer esse bicho fazer alguma coisa. Vamos lá. Bom, é isso. Finalizaremos. Se ele mantiver o estádio, a gente consegue trazer uma Rupa pra campo. Vai ser bem da hora trazer uma Rupa, meio antecipada. Eu não vi ainda qual Metagross que ele vai fazer. Se ele vai fazer o Metagross... O Metagross GX... O que ele vai tentar optar aí? Ele mandou uma frigideira de metal. Ele mandou uma frigideira. Aí sim. Ultranecrosma. É isso mesmo, Brasil? Eu ouvi dizer que é uma frigideira aquilo ali, meu amigo. Frigideira nele. Vamos subir o Sr. Rupa. Infelizmente, a Broca Perigosa não tá sendo tão Power Puff assim pra nós nesse momento. Então vamos tirar a Broca. Vamos tirar uma Energia. Vamos trazer o Rupa. GX. Que é isso que a gente quer nesse momento. É o Rupa ou é o Darkrai, cara? É o Rupa, né, velho? É o Rupa, sem dúvida. Vamos de Rupa. E a gente descarta o Rupa com o estádio. Colocamos uma Energia na mão. Energia aqui. Por enquanto, esse Rupa não é vantajoso pra nós. Vamos trazer o Rupa gigantão, o Rupa grande, pra campo. E aí bateu. Não vai poder usar o ataque no próximo turno, mas bateu. Bateu, tira o Metang. O Metang é quase um Metagross. A gente começa a segurar um pouco mais a onda aí. Esse Rupa tá com faixa de escolha. Então, dependendo da situação, ele tá levando aquele Ultranecrosma ali. É um ponto importante de se falar. Desde que a gente compre um Guzman. É bom. Quando é Roguezinho, Roguezinho contra Roguezinho, é mais interessante. Chuckle! Chuckle não tá tão legal assim não, né? Já que a gente bate com muita energia mesmo. Trouxe o Darkrai. Envenenou a gente triplamente. Bom. Eu tenho alguma coisa aqui que é só um de custo de recuo? Não tenho, né? Infelizmente, não tenho. Mas, cara... Vamos pagar o custo de recuo desse Darkrai e nocautear esse bicho? Só isso? Acho que tá barato, né? Tá bom pra nós. Ele tem uma carta na mão. Vamos só pra não perder o negócio do turno, então. Vamos fazer o Rupa. Que a gente consegue devolver essa energia depois. Em vez de deixar esse Darkrai em campo. A gente paga o recuo do Rupa. O Darkrai tá aqui. Então, por isso que a nossa pilha de descarte tá piscando. Golpe da escuridão. Obrigado por ter resetado o nosso efeito. Nocauteado. Lembrando que a gente tem o GX aqui, hein, cara? O GX dá 180 de dano em alguém. Se ele fizer uma Lely por algum motivo, não vai pegar muito bem pra ele, não. Não vai ficar bom o negócio ali, não. E a gente agora com o Darkrai na pilha de descarte, a gente pode dar Nevis pra esse Darkrai. Ele fez o Metagross. Ok. Isso aí é embaçado. Esse bicho aí é... É do mal. Puxou a energia. Bateu de algoritmo. Vai pôr cinco cartas na mão. Eu só queria... Eu só queria comprar um Pokémon. Se eu comprar um Pokémon, eu consigo dar comunicação Pokémon nele, trazer uma Lely, pegar a Lely, dar a Gusma, nocautear aquele menino ali. E aí, meu caro, aí a gente tá vários passos à frente, viu? A gente tá muito tranquilo. Se a gente conseguir fazer tudo isso. Ó, não compramos um Pokémon. Que é uma pena. Tá. Nesse momento... Nesse momento... Nesse momento... Nesse momento... Nesse momento, acho que podemos bater de rupa por um turno, será? Ah... Cara, mandar esse Neves. Esse Neves aí é interessante. Trazer esse Darkrai é interessante. Bater de Darkrai é interessante. Tudo é interessante, cara. O GX não é interessante, mas o Darkrai é. Vamos... Vamos quebrar o estádio. Mesmo que a gente não tenha pegado uma energia, esse rupa não tá fazendo nada, então a gente não pode confiar nele. Já foram dois Neves, então é o nosso último Neves. E eu acho que tá na hora da gente segurar o jogo com o rupa. É isso. Tá na hora de segurar esse jogo com o rupa. Seja o que Deus quiser. Bateu. Se ele quiser, ele que monte um bicho do nada aí. E a gente vai tentar montar um rupa GX agora, porque a gente precisa do GX dele pra ganhar essa partida. Ok. Ele fez tudo, né? Ele teria tudo. Seria bem óbvio isso. Mas a gente tem o Yavaiu pro próximo turno. Yavaiu bem tranquilo, inclusive. Tomamos um Guzman. Ele optou em tirar um Sneasel da jogada. Ok, é justo. Não tem energia no Sneasel, então ele vai conseguir colocar o dano aí, né? Ele vai conseguir comprar prêmios, no caso. As cartazes psíquicas já garantiram ali duas metálicas. Vamos que vamos, né? Agora a gente vai tentar voltar pro jogo. Agora? Agora a gente comprou o Guzman, mas agora a gente não quer mais Guzman. Tem esse problema aí. Esse Dark Cry, cara, vai ganhar joguinho pra nós? Eu acho que não, sabe? Vamos só já mover essa energia aqui. Vou deixar essa energia no Sneasel. Vamos de Cintia. Bom. Vamos começar a fazer o Rupa, que a gente vai precisar dele, como eu já disse. A gente não consegue nocautear esse rapaz, viu, pessoal? Então vamos aqui. Vou colocar energia. E é isso. Super Raio Psíquico. Ele que gasta seus Guzmas pra lá e tudo mais. No próximo turno, a gente tá numa situação muito confortável, viu? Bem confortável. Vamos ver o que o Brother vai conseguir fazer de lá. Ele vem de Guzman de novo. Não sei se ele tá com medo do Sneasel, se ele tá com medo do Rupa. Se ele estiver ainda atrás do Rupa, é um pouco pior pra nós. Beleza, ok. Pôs a energia aí. Subiu. Ele tem dois sistemas geotécnicos, então tá faltando 10, não tá? Tá batendo 180? 180 dá ruim, hein, meu amigo? 180, não sei se é muito bom, não, pra você bater 180. Agora não. Com a energia da mão, a gente foi explodido. Acontece. Ainda achou a faixa. Mas a gente perde só um prêmio. Olha que bonito. Perdeu um GX. Nesse momento, o online não deixa o cara errar, mas o peão erra isso aí no torneio, hein? Se não ficar esperto, erra isso aí no torneio. E ele ainda não tá tendo como responder esse Rupa nosso muito bem, não, né? Cara, aqui esse Darkrai vai ganhar um jogo pra nós? Não vai ganhar um jogo pra nós, cara, o Darkrai. Não vai, não vai. Caramba. Vamos só de Cintia, galera. A gente tem que comprar, fazer outro Rupa. Beleza. Mas não achamos energia. Se fizer o Rupa sem energia, é totalmente desnecessário. Então, vamos fazer o Darkrai. O Darkrai a gente pode fazer. Vamos puxar uma energia pra ele. Aqui o Darkrai com energia, ele gasta alvo no Darkrai, vai ter que fazer o maior rolê. Enquanto isso, a gente segue Desumilde aqui. Ele só tem GX em campo. Vai ter que fazer um rolê muito grande aí contra esse menino Rupa. Acerola. Ok. A gente precisa nocautear aquela Lely. Não tem o que fazer, galera. Sem nocautear aquela Lely, a gente não consegue jogar. Então, a única coisa que nocautei aquela Lely direito do nosso deck é o Rupa. Vamos aqui. Caminhando e encantando. Seguindo a canção. A gente tem 15 cartas no deck. Paciência. A gente tem Gusma, né, cara? A gente tem Gusma, não é verdade? Acabou. Vambora. Vim com o Dish aqui. Quem achou que eu não ia ver, eu vi. Não desespera, não. Show. 1x0, Rupa. Darkrai. Quem não acreditou? Nós estávamos controlando a partida e olha que não tinha nem energia especial nem nada, né? Vamos pra mais uma. Dessa vez eu quero que vocês vejam o GX do Rupa, mano. O GX do Rupa é muito da hora. Alucard VGC. É isso? VGC. A galera do VGC jogando TCG aqui com a gente. Alucard tem canal, não tem? O Twitch? Eu acho que ele é streamer. Esse Ramome não é muito estranho pra mim? Senhor Alucard. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Começamos muito mal, cara. Meu Deus. Vamos desnizel. Torcer pro deck dele ser aquele setup monstro. Fazer um monte de Pokémon no turno 1. É um Blaséphalo ali, aparentemente. Vai, daí eu dei um Mulligan pra nós. Apenas um. Seu boné está escolhendo o Pokémon. Escolha aí, brother. Vamos que vamos. Pá! Neves. Puts. Blaséphalo. Não dá muito tempo pra nós, né, cara? O Blaséphalo é bem embaçado. Faz o máximo de básico aí pra nós, o Alucard. Tomara que seu setup voe. Faz aí. Faz aí. Naganadel. Faz mais Poipole. Eu preciso que você me dê o máximo de draw possível com essa Erika. Você já deu o seu suporte do turno 1. Dá uma Lilian. Não está afim de dar uma Lilian esse turno? Uma Lilianzinha. Suave. Acho que está rolando de você dar uma Lilian. Descartou, comprou 3. Aê, jogou puro. Show! Era isso aí que a gente queria. É uma pena porque o Sneasel joga muito nessa partida. Mas muito mesmo. E ele vai dar uma Lilian, cara. Coloca um Dito ali, vai. Está faltando um Dito ali naquele último espaço. Joga um Ditinho. Ativa a nossa Erika. No melhor forma possível. Então, a energia passou. Não pode bater, né? Também. Bom, achar uma corda de fuga é meio bom para atrasar ele isso. Meio bom, mais ou menos bom. Vamos lá. Vamos jogar o que a gente sabe, né? Que vamos dar a corda de fuga primeiro. Não, a gente não quer o Sneasel na frente, não. A gente quer o nosso rapaz na frente. Vamos lá. A gente quer começar com o Bando. Vamos de... Opa! Se bem que a gente tem duas energias na mão, né, cara? Será que a gente acredita de novo no deck? Acredita sempre, né, tio Sam? Acredita sempre. Vamos lá, vamos... Vamos pôr duas energias com o Darkrai. Vamos acreditar. Esse daí... Quebrou o estádio, por que não? Vamos de Erika primeiro. Aê! A gente jogou muito bem, não, viu? Não podia ter ficado sem energia, não. Vire! Você só pode usar esse ataque se for o segundo a jogar. Descarte uma energia ligada a um dos pokémons do oponente. Cara, vamos, né? Simplesmente vamos. Vamos aproveitar, velho. Sneaselzão da massa. Bateu. Vamos atrasar um turno desse Blascephal aí. Cara, vai explodir o meu Darkrai, velho. Eu tenho que achar os meus... Meus Energy Switches o mais rápido possível. Foi arriscado, né? Fiz uma jogada arriscada. A correta teria sido fazer... Teria sido fazer o nosso... O nosso Rupa. Dar a Corda de Fuga pro Rupa. Batia, pegava duas cartas do deck e jogava o nosso jogo. E aí a pressão era pra ele, entendeu? Bom, você conseguiu colocar as energias? Conseguiu. Vai conseguir fazer um monte na Ganadel? Faça os na Ganadéis. Ele vai querer explodir o nosso Rupa. Explodiu o Rupa? A gente voltava com o Sneaselzão, fazer o Yavai ou explodir o Blascephal dele. Enquanto isso, ia atrás de achar a Corda de Fuga, né? E tudo mais. Se a gente conseguir colocar um Rupa aqui atrás, a gente pode dar Neves no Darkrai. Também é ótimo. Mas ainda não tá na hora. Olha aí, o Rupa. A gente não tem como descartá-lo, né? Temos como descartá-lo? Não temos como descartá-lo, cara. Poxa. Vamos lá, né? Vamos de Cynthia. Com a mão inteira. Vamos fazer um Rupa em campo. Não tem problema. Vamos de um Rupa em campo. E Cynthia. A gente não consegue o Knockout aqui. Falta uma habilidade do lado dele. Ele não tem ferramenta, ele não tem nada. O que a gente consegue fazer aqui é dar um susto nele. Isso aí. Jogando leve, jogando fácil. A broca perigosa é infinitamente inútil nessa partida. Mas vamos segurar lá a mão que vai que o nosso brother... A gente topdeca um pokémon que a gente quer na pele de descarte aí. Qualquer pokémon que seja seria bom na pele de descarte nesse momento. Teria valorizado e muito o nosso Darkrai aqui. Ok, ele já tá preparando o Naganadeo ali, porque ele sabe que esse Rupa não vai ser muito fácil. Vai ter que mandar duas energias pra Lost Zone em troca de um prêmio. É um pouco caro isso pra ele. Ok, sobe o Rupa. Ainda não. Ainda não. A gente precisa muito comprar uma energia, viu, nessa Cintia. No finalzinho, hein. No finalzinho ali, dramático. A gente empata a partida, cara. Preciso muito, muito, muito comprar. Beleza, Erika. A Erika foi top. A Erika foi top. A gente não tinha nada. A gente pode dar uma outra bola pra alguém. Já dá a broca perigosa. A gente já pode preparar um Neves a longo prazo aí. Vamos dizer assim. Ele trouxe Lely e Blascephalon pro deck com a maca de resgate. Ok. Ele fez um Poipole. Lillian. Ele vai me entregar um Poipole? Assim? De braços abertos? Será que ele pode fazer isso? Ele tem turnos suficientes pra fazer isso? Alucard VGC. Cara, eu tô muito empolgado com esse deck do Darkrai, cara. Eu não tô acreditando. Mano, eu tô jogando, jogando. O deck funciona toda partida que eu vou, mano. Toda partida que eu tô jogando, o deck funciona. O cara concedeu, velho. Quinta vitória seguida do Rupa. Rupa Máquina. Vamos pra mais uma, que essa aqui não valeu, né? Rupa. Rupa GX. Faça seu nome. Joga o que você precisa jogar. Rupa GX põe três energias. Chuckle é uma call, viu? Do momento. Chuckle com Rupa. Esse deck, ele consegue jogar contra isso de boa, sabe? Porque o Rupa vai ter três energias. Colocou a faixa, ele ainda mata. Ai, ai. Eu acho que é Venossaur. Se for Venossaur... A gente vai ter que dar um jeito de jogar de Rupa. Não é isso? Se for Venossaur, não tem que baixar muita coisa em campo. A gente vai ter que dar um jeito de jogar de Rupa. Inclusive, a gente é obrigado a jogar de Rupa, porque a gente não tem nada aqui. A gente vai dar umas respostas nele. Até ele dar alguma resposta na gente, a gente vai conseguir dar umas respostas nele. Não tem problema. A gente vai conseguir dar uma broca. Uau. Não é nada disso. É Vesp Queen. É um prêmio. É embaçado. Esse Rupa não adianta nada nessa partida. É isso, né? Esperemos. Esperemos. Simples assim. Olha o Vesp Queen do Mestre aqui me assombrando. O deck tava 5-0, pegou o Vesp Queen e vai perder. Olha a Lely aí, hein, cara. Putz. A Lely... Eu consigo dar a Lely pra Erika? Consigo, né? E a Erika é boa nesse momento aqui pra nós. Só uma Erika no deck. Mas beleza. Vamos comprar o que a gente pode. É isso aí. O que faltar, a gente conserta no próximo turn. Pode começar a fazer uns Yavaios, né, cara? O Yavaios sempre assusta. Sempre deixa o cara meio triste. Só faltou a gente ter a energia do turno, mas não vai faltar não. No próximo turno a gente pode fazer coisa demais da conta. Então vamos de anel trapaceiro pra uma energia. A gente já tem Neves. Eu acho que o que rola é a gente ter esse Mercado Negro aí depois. A gente tem o Zernians, que pode quando virar ativo ele faz o rolê dele todo. A gente consegue... Pôr um Rupa aqui? Acho que a gente tem que trazer outro Rupa pra mão. Ou Mercado Negro. Cara, eu queria muitas duas, mas... Rupa ou Mercado Negro? Será que ele vai nocautear a gente esse turno? Eu acho que não. Vamos pro nosso setup seguro. Ele tem que baixar algo que a gente possa destruir, cara, com a Broca perigosa. A gente tem que poder descartar esse Rupa. Beleza. Tá fazendo as vezes esse Queen tudo. Mano, ele não tem GX. É muito complicado essa partida. A gente tem que jogar de Mercado Negro, tipo, sabe, sempre. Devia ter pegado Mercado Negro. Era a play. Era a play, mas não consegui. Ok, vamos tirar o estágio dele em campo, então. Vamos dar a resposta. Ok, aqui a gente consegue trazer um Darkrai e ele não tem energia, não tem nada. Mas o que a gente vai fazer é um Rupa mesmo. Bom. Vamos tirar o dano do Rupa. Vamos limpar o Rupa, deixar ele tranquilo. Eu imagino que não faz diferença trazer um Rupa ou um Darkrai. Então vamos trazer um Darkrai. Eu acho que é mais suave aqui pra nós nesse momento. Vamos lá. Corda de Fuga. Passar as duas. Vamos dar um Neres. Fizemos o combo dos Ernias. Pelo menos ilustramos isso daqui, né? Não ficamos como mentirosos. Eu vou fazer o Darkrai porque o Darkrai consegue bater por dois turnos, tá, galera? E o outro não. O Rupa não. Simplesmente bater, Fenda Obscura. Bate 130 mesmo com a resistência. Dá-lhe, Darkrai! Achamos um Energy Switch. Precisamos de Mercado Negro. A gente tem que equilibrar essa partida. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Teríamos perdido o Mercado Negro. Foi até bom. Vamos ter que dar resposta nos estados dele com Broca e depois colocar o Mercado Negro. O Mercado Negro tem que estar aí na hora de morrer, né? Morreu, tem que estar com o Mercado Negro. Se não conseguir, não conseguiu. Mas a resposta ideal seria essa. Que aí todo Pokémon com Energia Noturna recebe... É que o oponente pega um prêmio a menos. Essa partida vai ser praticamente infinita. Tomamos. Já era de se esperar. Ele tem duas habilidades, cara. Não é suficiente pra matar. Esse cara é muito God. Guardar tudo, né? Vamos reembaralhar tudo. Vamos de Cynthia. Vamos lá. A gente tem zero respostas nesse momento. Uma Super Lê, ele não ganha o jogo pra nós. O Rupa pode ir atrás do estádio. Vai ter que ser isso, mas ele vai acabar dando dois prêmios. Bom, tem que pôr energia, né? Não tem o que fazer. Infelizmente. Campo devorado, pelo menos pra gente se salvar ali, né? Durante um turno que seja. Aí, três habilidades em campo. Vamos ver se ele... Ele vai acabar tirando, né? Porque desse jeito aqui ele deixou a gente trocar um turno de prêmio pelo Yavail. Aí foi positivo pra nós. Se passar desse jeito... Se não fizer Sceptile ali, se parar por aí, a gente devolve de Yavail no próximo turno. Falhou? Beleza. Ele que pediu. Vamos devolver de Yavail. Vamos lá. A gente tem que quebrar esse estádio. Impossível esse estádio continuar jogando. Beleza. Stadium War. Comprada. Cara, a gente está muito sem jogo, hein? Estamos tentando responder aqui a altura, mas... Está muito embaçado. Muito, muito embaçado. Excursionista. Caramba, cadê Mercado Negro? Preciso de você, cara, pra ganhar essa partida, mano. Seu estádio... Mano, eu tô vendo aqui, cara. Com estádio teria sido muito bom, mano. Ó o barulhinho. Esse barulhinho da galera se inscreveu no canal da Twitch, hein, gente? Se inscreva no canal da Twitch. Twitch.tv. Barra Tioção82. Pra você ver as nossas maluquices lá testando vários decks online. Depois vai ter Shiny Hunt. De... Vai ter Shiny Hunt de... De Let's Go Eeve. Let's Go Pikachu. Cara, por que que esse cara começou com esse Grow Vile? Serião. Você vai fazer um Sceptile? Porque não está recuando não, né? Tem Gusma. Bola Tela. Vai achar outra energia? Vai recuar? É isso? Kombi tirando do deck. Limpando o deck. Esse cara não vai passar o turno pra mim. Esse cara não vai passar o turno. Ele tem um Switch na mão. Não. Ele não fez isso. Não. Não. Ele está deixando a gente sonhar, gente. Não é possível, cara. Um cara desse está me deixando sonhar. Mano, pior que eu dou conta de matar a Vesp Queen dele lá, né? Mas é o último turno que meu Yavaio consegue matar alguém. Então eu tenho que matar de Yavaio. Guardar o Gusma, guardar tudo. É, vamos trocar tudo aqui pro Darkrai, porque, pô... Já que está sem... Nada, 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 nada de... Vamos lá. Divertência. Não é que conseguimos usar isso duas vezes? Que milagre. Olha aí. Erikazinha, Erikazinha, Erikazinha. Cara, o estádio vai ganhar o jogo pra nós no momento chave, cara. Confia. No momento chave vai ganhar o jogo. Vai, Vesp Queen. Faz seu nome. Pegador personalizado. Só uma, de novo. Excursionista. Provavelmente vai comprar tudo. Mano, você tem deck ainda? Tem, né? Oito cartas. Mano, e meu deck, cara? Cadê o estádio? Cadê o estádio? O Mercado Negro? E olha aí, hein? Com experiência, galera. Se tivesse pegado o Mercado Negro naquele momento, velho, ele teria sido quebrado, mas eu acho que ele teria um prêmio a menos. É isso? Se ele teria um prêmio a menos, já é super positivo pra nós isso. Pegamos um Neves, hein? E o Neves é da hora. Vou pegar mais um Rupa. Vamos dar a hospitalidade da Erika. Vai que a gente compra ali o nosso menino. Não compramos. Ok. Mas ainda estamos muito, muito safes, não é isso? Estamos muito safes. Estamos bem safes. Aqui a gente pode fazer um Neves, cara, com esse Darkrai. Nossa, esse Darkrai joga muito, velho. Caramba, viu? A gente vai montar um bicho do nada. Vou segurar tudo isso daqui, galera. Porque a gente pode fazer o Darkrai, mais o Darkrai. A gente tem três energias, as duas da mão. Vou segurar tudo. Vou segurar tudo. Vamos de fenda obscura. Vamos. Vamos. No próximo turno, a gente tem dois atacantes. E sem Mercado Negro, a gente ainda equilibrou isso daqui. Loucura esse deck, loucura. Só pra ilustrar, no próximo turno, nesse jogo a gente fez Xerneas, né? A gente fez tudo. Então a gente mostrou o deck funcionando lindamente. Isso daí não poderia ficar em jogo, mas como a gente ganha no próximo turno, tá tranquilo. Seria perigosíssimo se a gente não achasse o estádio. Extremamente perigoso, mas eu espero que a gente ache. Ele não tem nada que dá Snipe no banco. 10-10, por exemplo. Beleza, ele passou com o Santuário da Punição ali. Bom, vou fazer a play agora, hein? Pra vocês acreditarem. Ah, deixa eu fazer a play, mano. Bom, vamos lá. Tem dois espaços do banco, né? Faz o Darkrai. Tem duas energias na mão. Põe duas energias no Darkrai Estrela Prisma. Chama o Darkrai GX da pilha de descarte. Ele entra em campo com uma energia. Você dá o Energy Switch que tem na mão. Põe três energias no Darkrai Estrela Prisma. Dá o Neves pro Darkrai Estrela Prisma. Tira ele e põe um Rupa em campo. Sei lá, você tem outro bicho com três energias batendo. Se o cara tem GX, tem uma Tapulele, você podia dar o GX da 180 na Tapulele. Você podia fazer muita coisa. Sei lá, tinha muito recurso, entendeu? No fim das contas. Acabou que é isso. É isso aí, o deck é fera. Rupa, Darkrai. Acreditem ou não, eu não editei isso aqui. Vocês viram acontecendo. Aconteceu. É isso. E antes dessa gameplay, eu já estava 3-0 com o deck. 6-0. Interessante. No mínimo, interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês participem das próximas lives. Está lá na Twitch. twitch.tv barra tilção82. E não se esqueça também de ajudar o nosso parceiro, o Playground SP. Sempre que você quiser saber preços de cartas avulsas, comprar produtos selados, comprar acessórios pro seu card game, e digite o cupom TILSAN no site da Playground. T-I-U-S-A-M. Simplesmente você vai ganhar 5% de desconto da sua compra. Por que não? E tudo que você precisa comprar, já tem na Playground por um bom preço. Com o cupom vai ficar mais barato ainda. Não tem por que não comprar na Playground. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. No próximo gameplay, eu volto com uma gameplay dos padrinhos. E aí, lá na gameplay dos padrinhos, eu falo um pouco mais sobre esse plano, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Deixa eu fechar essa tela aqui. Por que eu não encerro com essa tela, né? Olha o Gessiriaco aí, que tirou a gente ali desse torneio. Gente, tudo de bom pra vocês? Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brawlfish dos Brawlers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo!